A gente vai começar a nossa balada com o baile que é a nossa cara, a minha principalmente. Samba rock e de graça no centro de São Paulo com direito à aula de dança para iniciantes. Isso mesmo, projeto Groove 011 que acontece todas as sextas-feiras e que ajuda a disseminar essa cultura que já perdura há mais de seis décadas nas periferias do Brasil. Bom, a gente está aqui hoje no Vale do Angabaú, embaixo do Viaduto do Chá, onde toda sexta-feira o projeto Groove 011, ele dá aula de samba rock para iniciantes do zero, das sete às oito iniciantes do zero, iniciante um, das oito às nove iniciantes dois e das nove às onze a gente rola o baile prática dançante. Então a pessoa já consegue aprender e praticar um pouco do que ela aprendeu aqui também. Toda sexta-feira acontece o quê? As pessoas vêm, vêm do trabalho, tem pessoas que vêm de casa, vêm mesmo para esquecer o dia a dia, né? Que teve um dia estressante, vêm se encontrar com os amigos, vêm fazer amizade, vêm dançar. Já teve sexta-feira de passar de seiscentas pessoas aqui. Um, dois, três, cinco, seis, sete, bora, sou junto! Foi uma cultura que eu me identifiquei, porém nunca tinha me dedicado à dança em si. Então, meu interesse no projeto, nas aulas, foi para eu poder, além de apreciar a música, também conseguir dançar ela, né? Ai, antes eu era bem perna de pau, eu pisava o posto no pé das pessoas, hoje eu consigo dançar bem, a questão de giro também, que é o mais difícil, é bem mais tranquilo. Olha, eu já dancei, mas agora não dá mais. Tenho aveia, a horta dilatada, e o samba rock puxa, para ver o meu povo dançar. Porque eu não posso dançar mais, então eu fico menos. E agora, quantos anos a senhora está? 85! 85! Tá o meu pé de lá pra cá, não lá? Obrigado, tá? Sim, é um prazer. Meu nome é Benedito João dos Santos, seu Guadalhará. Com o dedo de tudo, o dedo de tudo. Historicamente, o samba rock, ele nasce nos bailes de garagem, né? das famílias pretas, que viviam à margem da sociedade, né? E aí foram juntando alguns passos de samba de gafeira com alguns de rock and roll. E o giro? Se você souber a base e o giro, você já tá incrível. Os comandos. Mão pra cima do ombro é giro. Se a mão fica entre o ombro e a cintura, base. Mão pra baixo da cintura é giro. Depois de um certo tempo, lá pra década de 70, mais ou menos, entre 60 e 70, que aí começaram a surgir algumas bandas e algumas músicas. O Jackson do Pandeiro, que foi a primeira pessoa, o primeiro cantor a reproduzir a palavra samba rock numa música dele. Hoje, falar de samba rock, você não consegue falar de samba rock sem você falar de Jorge Ben. Cara, Menina Mulher da Pele Preta tocou. Tem pessoa que até chora, porque é uma das músicas que mais tocam mesmo. Essa menina, mulher da pele preta, é a música do Jorge Ben Jor, que hoje, por acaso, vai ser homenagem a ele, o baile. Então, vai ser todas as que a gente gosta, vai tocar. Sabendo que eu fico a olhar, com malícia, a sua pele preta. Não vai ser um dia, com malícia, a sua pele preta. Não vai ser um dia, com malícia, a sua pele preta.